A palavra publicação em matéria processual tem dois significados. O primeiro significado, que é aquele que nos interessa no caso, é o ato de tornar público o ato processual. E o segundo significado de publicação é o ato de publicar em imprensa para efeito de intimação. Uma sentença, por exemplo, se torna ato processual quando ela é posta nos autos e é, como tal, publicada, no sentido de já então se tornar acessível ao público.